melhor, eu ajudo o mundo a ficar melhor, então quanto mais você tiver essa autoconsciência você vai usar o dinheiro de uma forma sábia, você vai usar o dinheiro como uma mola propulsora de fazer o bem, porque o dinheiro, quanta coisa depende do dinheiro para ser feita, quantas coisas boas poderiam ser feitas se você tem pessoas honestas, dignas, usando dinheiro para o bem. Eu ajudo o mundo a ficar melhor, então quanto mais você tiver essa autoconsciência você vai usar o dinheiro de uma forma sábia, você vai usar o dinheiro como uma mola propulsora de fazer o bem, porque o dinheiro, quanta coisa depende do dinheiro para ser feita, quantas coisas boas poderiam ser feitas se você tem pessoas honestas, dignas, usando dinheiro para o bem. Obrigado. 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 Obrigado.